Bom dia, gente! Bom dia, meus amores! Estamos aqui hoje com um trabalho lindo, pra ver se a gente faz duas peças maravilhosas, que eu vou mostrar pra vocês ganhar dinheiro agora no fim do ano. Uma é essa daqui, ó. Olha que coisa linda, gente! Vocês não têm ideia o que é isso aqui. Vou contar pra vocês. No decorrer do vídeo, eu conto pra vocês. Aproveitando pra dizer pra vocês que eu, ontem à tarde, terminei de fazer os vestidinhos. Só faltou botar os botões, né? Cadê eles? Tá aqui. Coloquei os botõezinhos. Ou, só falta botar os boitãozinhos, tá vendo? Eu já terminei de fazer ontem à tarde, que vocês viram que não deu tempo pra fazer no vento, né? Não tô reclamando do vídeo, não. Tô reclamando que é assim mesmo, que também eu não sou. Não é um relâmpago, né? Pra fazer aqui o outro. Ficou lindo, gente. Ó pra isso. Ó pra aqui. Tá todo prontinho. Graças a Deus. Todo fim de semana eu vou fazer, né? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, meus amores. Deixa eu dar esse bom dia gostoso. Desejar um bom dia gostoso. Maravilhoso na presença de Deus, que papai do céu é maravilhoso. Bom dia, Brasil lindo. Bom dia. Bom dia a todos meus seguidores. Bom dia aos meus amores, meu favo de mel. Todos que assistem meus vídeos, eu tô amando vocês. É muito lindo. Bom dia a você daqui do Brasil, de Portugal, uma amiga. Lá de Portugal, mandando cada mensagem linda pra mim. Obrigado mesmo, de coração, viu? Deus é bom, maravilhoso. Ó aqui, ó. Ô, tenho que mandar um recado lindo hoje que eu quero dar. Já orei hoje de manhã. Uma amiga também. Que Deus vai abençoar grandemente sua vida. Você sabe quem é que eu tô falando que me impediu pra eu pedir a papai do céu. Eu peço a ele mesmo, eu peço. Eu tenho um período de oração com Deus. Eu, primeiro, antes de tudo, eu tenho que conversar primeiro com Deus. Porque é ele que me dá essa saúde, essa vida, essa alegria. Esse, tudo é Deus. Deus é muito lindo. Eu não tive o direito nem de ir em uma escola. Praticamente, eu não estudei. Eu não saí da carta do ABC e eu sei ler tudo, graças a Deus. Porque Deus é meu mestre, meu professor divino, maravilhoso, que me ensinou tudo, tudo, tudo. Deixa eu falar pra vocês. Só o Yacht. Quero mandar um abraço pra vocês, só o Yacht. Se você assistir meu vídeo, você vai ver que durante a minha vida inteira você foi minha inspiração. Eu amei esse trabalho, foi ser linda, maravilhosa, dinâmica. Deus abençoe sua vida grandemente. Todas vocês, todas vocês arteiras. Mas vocês sabem por que eu tô falando isso, gente, ó. Nós vamos ver se a gente, qual é o reaproveitamentozinho, gente, ó. Hoje eu fiz muita coisa, sabe? Esse daqui já tá pronto, eu tô mostrando pra vocês, assim, esse. Porque nós vamos fazer isso. Eu tô aproveitando aqueles retalhinhos que a gente vai jogando fora, mas também ficar ali acumulado, sem fazer nada, não dá certo. Porque aí você vai deixando, deixando, vai fazendo outras coisas. Aí, dos trabalhos que eu fiz essa semana. Os retalhos, os outros eu já fiz, já fiz tapete, já dei tudo. Aqui, ó. Aqui foi dos trabalhos dessa semana, ó. Ó pra isso, viu? Isso aqui eu fiz hoje de manhã. Fiz esse tapete também, ó. Isso aqui. E aqueles retalhinhos que as meninas ensinou a fazer com o tapete. Tem que ter cuidado com ele. Aqui é coisa de adulto, não é coisa pra criança, não. Mas eu vou ter usado os alfinetes aqui pelo avesso, entendeu? E eu fiz. Aí eu fiz esse tapetinho aqui. Tá cheio. Sabe o que é isso aqui? Aquele refugiozinho, aquilo mesmo que a gente corta aquelas rebarbas. Fazinha toda que a gente corta disso aqui, ó. Aí a gente vai botando aqui. E vai fazer. Aí eu fiz. Eu fiz e eu botei tudo ali na mesa. Acamei ele todo e botei esse pedaço. Gente, vocês não tem ideia. Vocês não tem ideia na vida o que é isso aqui. Eu ganhei um mosquiteiro. Eu fiz tanta coisa com esse mosquiteiro. Um mosquiteiro. Me deram um mosquiteiro que não iam usar mais. Não era um mosquiteiro usado velho. Mas também não era novo. A pessoa que me deu disse assim, faz o que você quiser. Só que era um mosquiteiro de armar e não dava pra eu botar na minha cama. Isso aqui é o meu tapete. Eu já vou botar essa barra aqui, ó. Eu fico conversando e explicando pra vocês porque quem tá entendendo o meu trabalho aqui já sabe o que eu vou fazer aqui. Isso aqui eu vou botar. Vou botar aqui na barrinha do meu tapete todo. Pra ficar bonitinho aqui por dentro. É o meu tapete. Isso aqui é meu, sabe? Isso aqui é pra botar ali. Pra gente sair do banheiro e enxugar o pé. E aqui é esse retalhão que a gente faz. Deixa eu ver se eu consigo botar esse computador. Esse computadorzinho aqui escorado nesse negocinho aqui que bota a planta. Mas é uma benção, minhas filhas. É uma benção. Só isso, minha filha, olha como fica. Não tem nada não. Aqui, ó. Eu fiz esse estudo hoje de manhã já. Ó, gente. Eu já fiz, ó. Ó pra aqui, ó. Tá vendo? Eu me levantei cedinho, ó. Ó. Aproveitando tudo, tá vendo? Tô aproveitando esse estudo. Não vai... Não vou fazer esses hoje aqui. Eu tô só mostrando. Sabe por que que eu já fiz? Porque não tem o forro. Eu tô sem o forro. Aqui. Tá vendo? Isso aqui foi todo o retalho que eu fui aproveitando. E fui fazendo. E fui deixando ali. Fui fazendo. Aí hoje eu já montei eles todos aqui. Foi o que foi sobrando. De todos os trabalhos que eu fui aproveitando. Todo aquele trabalho que eu fui sobrando, pedacinho. Eu pego logo e faço. Aí fui guardando, guardando, guardando. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Eu vou cortando. Aqui foi até do tecido das bolsas. Das primeiras bolsas que eu fiz. Das 80 bolsas que eu fiz. E aí eu vou guardando esses pedacinhos. Em vez de eu descartar e jogar fora. Eu vou logo aproveitando. Entendeu? Porque aí eu já sei o que eu vou fazer. Deixa eu fazer aqui esse quadradinho aqui. Para as meninas. Gente, as unhas estão assim. Sabe o que é? Eu tô fazendo um trabalho de artesanato com colagem. Com tinta. De tecido. Com cola branca. Com tudo. Dá sim uma bênção de Deus. Olha isso. Isso é a misericórdia do pai mesmo, viu? Mas eu gosto de fazer tudo. Porque me alegra esses trabalhinhos. Me alegra, sabe? Aí eu faço mesmo. Isso aqui, gente. É a coisa melhor do mundo para a gente fazer, sabe? Porque é uma coisinha assim que a gente vai... Todo mundo já sabe fazer isso aqui, né? Isso aqui é uma coisa que mais tem aqui no YouTube. Das meninas que fazem vídeo. É esse reaproveitamentozinho. Porque a gente sabe que isso aqui é muito bom. Esse descansador de bandeja mesmo. Que eu mostrei aqui primeiro a vocês. Esse daqui. Esse daqui eu boto ali em cima da minha peça. Ali na cozinha. Aí boto aqui minha bandeja com meus copos tudo, sabe? Eu tenho outro ali. Que é de tomar meu café. Eu faço assim, gente. Eu vou fazendo isso e vou... E é muito bom. Muito bom. É bom demais. 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 É uma pena assim que os vídeos são curtinhos. Não dá para fazer. Não dá para fazer tudo que eu quero fazer assim com vocês. Eu não estou... Eu não... Como é que se diz, meu Deus? Eu estou ensinando o que eu sei fazer. Porque com esse trabalho, gente, foi muito bom para mim. Eu ganhei muito dinheiro. Eu construí casa. Eu criei filho. Eu tive tudo o que eu precisava na minha vida. Através do meu trabalho. Esse trabalho é muito bom. Gente. E era sempre assim. Reciclando, sabia? Era sempre reciclando. Até quando eu ia na loja buscar os retalhos. Quando eu ia ali na loja comprar retalhos. Eu ia na parte de trás da loja. Onde ficava um monte de retalho. E as meninas guardavam retalhos bons para mim. Porque também eu vendia coxa de retalho a elas. Pensa na benção de Deus. Eu vendia aquelas coxas de retalho a elas. E elas guardavam aqueles... Quando chegava retalho, elas ligavam para mim. Era o telefone fixo. Aí ela clicava. E dizia, chegou retalho, dona Dina. Venha buscar retalho. Eu ia buscar retalho. E fazia minhas coxas de retalho. E era uma benção. Pronto, menina. Aqui já está o retalhinho. Agora aqui a gente vai fazer o quê? Vai passar do outro lado. Por isso que eu faço pequenininho. Porque esses pequenininhos aqui, ó. Você aproveita todos os tamanhos. Eu acordei muito cedo. Fiz meu período de oração. E li a palavra. E vim costurar. Acabava até agora. Agora que eu vou fazer meu vídeo. Então, não sei nem se mais ou menos pior é essa. Mas hoje está uma benção de Deus. Ó, aqui, ó. Tá vendo? É esse. Esse retalhinho que a gente faz. Esse refugio que eu falei pra vocês aqui, ó. Das bolsas. Das coxas de retalho que eu fiz. Tudo já virou tapete. Vocês já viram o que eu mostrei ali, não foi? Esse tapete grandão que eu já fiz. Tem uns que está tão bonito que eu estou com pena até de botar no chão, gente. Eu estou mesmo. Não vou mentir não, viu? É tão bonito. Eu fiz passadeira de cama. Eu já dei de presente. Eita, meu Deus. Esse aqui é bom a gente refilar ali com o cortadorzinho. Mas, como eu estou fazendo tudo aqui, eu vou fazer o mesmo. Hoje, não repare de eu estar cantando, né? Eu passo a vida inteira cantando isso aqui, louvando ao Senhor. Eu canto músicas bonitas, melodias bonitas, eu gosto. Eita, meu Deus. Pronto, meninas. Aqui, ó. Ó. Tudo cortadinho. Agora, a gente vai aqui emendar um no outro. Pra ver se eu faço aqui um aparadorzinho ainda com vocês. Pronto. Gente, eu sou apaixonada por artesanato. Vocês não têm ideia ainda mais assim de garranchinho, de coisa seca, de quando chega a época de Natal. Eu já vendi tanta coisa de Natal na loja de 1999. E benção de Deus. Cadê o outro aqui? É seis, é seis. Tá querendo me enganar, é? Não, não vai me enganar não. É seis. Eu tô com seis pedacinhos aqui. O que eu achei, gente, ó. Não tem segredo. O segredo é a alegria. Ai, papai do céu lindo, maravilhoso. O segredo é a alegria. É a alegria da vida. Esse é o segredo. Já botei esse. Já vou botar esse. Não cai não, benção. Fica aqui. Eu tô com os outros tapetes que eu tava mostrando a vocês. É porque assim, um pedacinho, um pedacinho de nada de mesa. Eu gosto de gravar aqui porque aqui eu acho que a luz aqui me ajuda. Olha, gente. Joga fora o quê? Comece a jogar fora. E a gente vai completar com o quê? Com esse, ó. Vamos lá. Vamos lá, meninas. Vamos lá, meninas. Fica aqui, minha bênção. Que eu agora vou pra aqui, ó, gente. Eu vou agora pra aqui, ó. Pra gente aproveitar esse lado de cá, ó. É isso? Porque ali embaixo... Oi, gente. É coisa de Deus mesmo, viu? Ai, Jesus maravilhoso. Uma frente da câmera mesmo, gente. Pelo amor de Deus. Olha aqui, meninas. Olha... Olha aqui, tá vendo? Cadê? Onde eu tô? Onde eu tô trabalhando? Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, gente, é só alegria. Aqui a gente completa com tudo que tem aí daí de detalhe, né? Ainda tem pedacinho de came por aí. Essa parte de baixo aqui, vocês sabem que eu tô fazendo o pão. Mas esse negócio aqui, ó... Cadê, meu Deus, o pano? Ó, gente, aqui, ó, aqui dentro é o came, né, esse daqui eu botei até um feltro, mas eu não tenho feltro pra botar, eu botei aqui, aqui dentro é o came, mas só que eu lavo, só que o segredo é você não botar na que bote, bote no sabãozinho, sabãozinho em pó. Ó, gente, vou mostrar pra vocês aqui, ó, faltou essa tirinha daqui, ó, tá vendo? Mas eu não tenho pronta pra botar aqui, eu tenho pronta aqui, mas não tá aqui não, tá não, aqui é o babadinho. Que babadinho, menina, eu vou botar isso aqui mesmo. Ai, meu Deus, não vai dar certo não, sabe por quê? Porque esse daqui tá no came, esse outro não tá, então eu vou fazer mais um, um, dois, três, quatro, cinco, e aí eu concreto meu paninho, né, vocês já viram mais ou menos o que é, sim. Vamos ao que interessa pra eu explicar a vocês uma coisa linda que eu fiz. Vamos ver se, deixa eu ver, meu Deus, 19 minutos, vamos ver se 5 minutos dá pra eu explicar isso a vocês. Ó, eu já mostrei isso aqui, né, que eu fiz também dos retalhinhos que sobrou, não jogue nada fora não, viu? Tenha paciência, comprometo que came, arranja um came, e você pega e faz isso aqui. Isso aqui é um tapete, tá pesadão, ó, tá gostoso, ó pra aqui. Aqui dentro tá cheio de farelinho, eu botei um pedaço do mosquiteiro que me deu. O mosquiteiro deu festa, viu, gente? Vocês não tem ideia. Quanto o mosquiteiro deu festa. Aqui é o outro que eu fiz hoje de manhã também. Tá vendo aqui? Eu fiz tudo hoje de manhã, daqui a pouco. Daqui a pouco, não. Eu não tenho fogo pra isso aqui. Eu vou deixar aqui, depois eu vou emendar uns pedaços, eu vou botar um fogo lá dentro. Olha o artesanato. Pra vocês não entenderem o que é isso aqui. Isso aqui... Deixa eu ligar minha cola quente. Ainda dá tempo de ligar ela aqui, porque ela tá meia quente que eu desliguei. Olha o tanto, gente, que eu fiz só de sobrinhas. De sobrinhas, de sobrinhas, aquilo que você joga no chão e vai pro lixo mesmo. Olha pra isso. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ligar a minha bênção. É, meu Deus, você tá meia doida. É meia doidinha mesmo, sabe? Eu sou assim mesmo, mas eu sou assim mesmo. Graças a Deus, mas eu sou assim. Mas eu sou natural, entendeu? É sem frescura mesmo. Sabe o que é que tá aqui dentro, gente? Isso aqui tá uma bola de isopor. Foi um isopor de construção. Eu fiz uma bola. Eu cortei, eu tenho um cortadorzinho de isopor. Foi o que eu fiz as cestinhas de flores pra levar pra igreja. Aí, as menores, eu aproveitei e fiz uma bola. Aqui eu enrolei o papel. Eu enrolei com o papel, porque eu tenho esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho de espuma aqui que eu ganhei. Eu vou botar aqui. Vou botar aqui. E aqui eu vou fazer um fuchicão. E vou forrar aqui. Agora eu vou botar logo isso aqui pra mostrar a vocês logo o que eu vou fazer. Foi isso que eu fiz essa bola ali, gente. Eu ganhei. Deixa eu contar a história, viu? Eu ganhei um mosquiteiro. Um mosquiteiro grandão, imenso. E aí ele não ia servir pra mim, porque era um mosquiteiro de armar e a armação não veio. Aí não tinha como eu botar um mosquiteiro. Ele não tinha como fazer. Aí eu cheguei, aproveitei ele. Menina, eu botei, eu cortei ele as tiras assim. Eu botei na goma. Eu fiz cada uma nágua linda pra minhas bonecas. Boneca ficou tudo fofona assim, linda. E eu guardando o mosquiteiro e fazendo coisa, e fazendo coisa, viu? Aí quando eu... Um dia eu disse assim, não, eu ainda vou aproveitar esse mosquiteiro pra mais coisa ainda. Deixa eu botar aqui. Logo aqui embaixo, meninas, pra eu puxar aqui. Eu acho que esse vídeo vai... Ô, Deus, me abençoa, meu pai, pra explicar minhas menininhas, meu Jesus. Vamos, pensa. Aqui não precisa ficar assim, bem perfeito, não. Isso aqui é só pra segurar a espuma e também pra a bola ficar maior, porque a bola tá pra pequenininha. E eu queria a bola grande, porque... Aí, então, deixa eu falar. Eu peguei o mosquiteiro, me sentei, cortei ele todo de tirinha. Ele é assim mesmo, né, gente? É aqui assim mesmo que ele vai ficar. A madeirinha tá ali. Vou pôr um pouquinho pra trás, pra fazer lá. Pode derramar não, viu? Isso aqui é tinta de tecido misturado com álcool e cola. Isso aqui é papel. Papel crepom. Eu tava precisando pra pintar as frosinhas, porque não tinha nada pra eu pintar. Eu tinha que pintar elas, né? Aí elas ficaram assim, pintadinhas. Olha só, meu Deus, tá lindo. Olha a garrafinha que eu fiz. Isso aqui, ó, meus amores. É um cordãozinho de tecido, ó. É umas orelhazinhas que vem na malha, a gente tira e estica assim. Acho que é malha de fazer... Fazer biquíni. Viu? Aí, então, eu peguei o mosquiteiro, cortei ele todo assim, ó. Todo assim. Depois eu dobrei ele assim. Aqui, ó. Que eu tava cortando, ó. Tá vendo? Depois eu dobrei ele no meio assim. Assim, gente. Assim. Ô, Jesus, cadê a tirinha pra amarrar? Aqui uma frosinha dele que eu fiz. Uma tirinha pra amarrar. Não era uma tirinha do próprio mosquiteiro, não. Eu tava amarrando foi com outra tirinha dessa malha que eu tava amarrando as garrafas. É que eu tava fazendo minhas coisas e uma pessoa chegou me chamando, me desconcentrou. Viu, gente? Aí eu cortei aqui, ó. Aqui eu cortei de uma por uma. A tesoura tá cega. Tá uma benção. Eu cortei toda. De uma por uma. Assim, ó. Depois eu fiz uma toxinha. Uma bolinha assim. Assim. Olha como é, viu? Olha aqui, viu? Cortei toda de tirinha. Depois eu fiz isso. Depois eu peguei e fiz isso, ó. Aqui é tinta. E aqui eu vou fazer com cuidado pra não melar tudo. E aqui é tinta de tecido. Tinta de tecido que eu misturei com o álcool. Aí eu peguei, pintei elas e deixei pra secar. Aqui elas já estão tudo sequinhas, ó. Tá vendo? Eu fiz aquela. Já fiz outra. Deixa eu tirar essa tinta daqui, né, gente? Porque senão vai ser um desastre aqui na nossa vida. Ó. Olha aqui. Aqui já tá seita. Tá vendo? Aqui já tá tudo sequinha. E aqui também. Aqui são mais bolinhas. Não vai dar pra fazer o vídeo não, viu? Eu só tô mostrando a vocês. Porque o... E também... Não vai dar pra fazer agora, não. Só vou contar essa história e depois eu vou fazer isso aqui com vocês. Que um mosquiteiro... Eu fiz tanta coisa. É só fazer a reciclagem. E aí eu fiz isso tudo, ó. Aí fiz isso aqui, ó. Eu achei lindo. Tá vendo? Aqui você pode botar algumas coisinhas douradas, se você quiser. Um dos fios, se eu diga em água. Mas não. Mas eu achei... Eu achei bom assim mesmo. Sim. Ou então você pode botar a tinta amarela. Ou então você pode botar a tinta vermelha. Só que esse verdinho tem que tá aqui pelo meio que é poder... Pra poder dar o... E aí eu fiz isso. Aí eu fiz isso, ó. Essas tochas, ó. Depois eu colei lá na bola de isopor. E eu fiz o... A topiara bem bonitinha. E essa bola de isopor aqui também foi a reciclagem. O resto do mosquiteiro ainda tem aqui, viu, gente? Olha aqui, ó. Ainda tem mosquiteiro, viu? Ela vai ser a grandão. Tive muito cuidado de desmanchar tudo direitinho. Agora, um beijo no coração, meus amores. Que Deus abençoe. Que Deus nos dê um bom dia. Que a paz do nosso Senhor reine nosso coração. E para todos vocês eu desejo um dia na bênção, na presença de Deus, viu? É o vento ali que tá puxando a coxinha, eu tô olhando. É porque tudo faz barulho, porque aqui é um silêncio, gente. É um silêncio. Eu moro aqui num condomínio, você não ouve nada. É um silêncio. É uma bênção de Deus. Tem muita gente por aí. Tá todo mundo quietinho no seu lugar. Meu terreno é aqui no condomínio que eu tô construindo minha casa, viu, gente? Ainda vou mostrar a vocês a minha casa com frente. Isso vai ser tão bom. Ô, Jesus, abençoe todos. Um beijo gostoso no coração de cada um. Vamos ver se esse vídeo vai, que deu quase 30 minutos, mas vai sim. Faça, viu? Faça que é bom. Faça com qualquer tecidozinho, filó velho, mosquiteiro velho, que der pra pintar. Até palha. Qualquer coisa dá pra você fazer uma topiária bonita dessa. Palha de bananeira, palha de coqueiro, cinzal. Qualquer coisa dá pra você fazer umas bolinhas, pintar e fazer uma topiária muito linda, muito linda. Tem uma garrafinha dessa, ó, com um lacinho pronto. Um beijo gostoso no coração. Um beijo gostoso no coração.